E aí seus parodianos, tenho a minha opinião, mas não vou falar para não atrapalhar a votação, nem a sua opinião. Vamos tratar nesse programa sobre as polêmicas em torno da indicação do advogado do Nine Dedos para ministro do STF. A indicação do seu advogado, doutor Cristiano Zanin Martins, a vaga deixada por Ricardo Henrique Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, Lula disse que Zanin se transformará em um grande ministro. Vou abrir aspas aqui. Vocês já esperavam que eu ia indicar o Zanin? Todo mundo esperava. Não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque ele se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Conheço as qualidades como advogado, como chefe de família, a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro, se aprovado pelo Senado e acredito que será. E acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Fecho aspas. Tô sabendo que Gilmar Mendes já começou a chorar de emoção. Eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Eu acho que faço na pessoa do Dr. Zanin de uma justa homenagem. Fofo, aqui é o Gilmar Mendes. Augusto, a causa é difícil porque não há leis. Vitor. Augusto. Vocês acham que Alexandre de Moraes irá suspender a indicação do Nine Dedos, como fez com Bolsonaro quando indicou Ramagem? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. A decisão é eliminar e foi tomada em ação movida pelo PDT. Alexandre de Moraes viu um indício de desvio de finalidade na escolha do delegado. O ministro Alexandre de Moraes elaborou um documento de 15 páginas. O relator considerou viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato, em observância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Alexandre de Moraes afirmou que, embora não possa mudar subjetivamente a administração pública, o Poder Judiciário pode impedir que o Executivo o faça em discordância aos princípios e preceitos fundamentais básicos. Deixe aí nos comentários, pois aqui você decide. Só que não. Ah, eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. 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 Obrigado.